Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Houve um tempo em que o simples fato de uma criança falar quando adultos estavam conversando era tido como falta de educação. A família inteira podia ficar mal vista. Certamente um extremo. Hoje, porém, saltamos para outro extremo. A educação está praticamente perdida. Poucos ainda ligam a como utilizam a língua, como se relacionam com os outros e como tratam pessoas que merecem maior respeito. Você pode estar enganado. A demonstração de educação ainda faz diferença, sim. Algumas empresas fazem uma entrevista de emprego com um candidato sem que ele perceba. Ele é observado desde o momento em que entra pelos portões da empresa até o momento em que sai. O modo dele agir, suas palavras e seus tratos com os funcionários fazem maior diferença se ele será ou não contratado do que a entrevista em si. A boa educação ainda é exigida, sim. Ela faz parte de pessoas humanas, pessoas de raciocínio, pessoas de respeito e caráter. Não há lugar ou ocasião que se possa faltar com ela. É pequena bastante para caber em qualquer lugar. É grande o suficiente para encher qualquer lugar. Infelizmente, quanto mais o ser humano estuda e mais se diz que adquiriu a educação, mais sem educação ele fica. Ele adquire conhecimento, mas perde a compostura, perde o pudor, perde a modéstia, perde a essência da vida. Fica cada vez mais brutalizado e com modos animalescos. O respeito desaparece e a linguagem abusiva toma conta. E depois reclama da falta de oportunidade, reclama de tratamento parcial, reclama de preconceito. Já não percebe que é ele que está fora do contexto do que é ser humano, do que é ser civilizado, do que é ser educado. Então repare aí, como anda o seu linguajar? Preste atenção se dá para começar uma conversa ou se precisa antes dar descarga na boca. É isso mesmo. Se quiser ser bem sucedido na sociedade, ainda precisa de educação. Então esqueça os palavrões. Mude esse vocabulário. Não é bonito, não. Como você pensa? Então esqueça os palavrões. Mude esse vocabulário. Não é bonito, não. Como você pensa? Só é bonito. Para quem acha que é bonito ser feio. Recupere o costume de cumprimentar as pessoas. Mostre o devido respeito a quem o merece. Trate bem, seja lá quem for. Lembre-se que ainda existe uma palavra chamada cortesia. E a expressão dela ainda é louvável. Lave essa boca. Dome essa língua. Limpe essa mente. Sensibilize esse ouvido. Seja educado. A educação cabe em qualquer lugar. A educação enche qualquer lugar. Educação é como moeda de ouro. É válida no mundo todo. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Nando Pinheiro. Muita gente já adquiriu o nosso programa Metamorfose em 21 dias. 21 vídeos exclusivos que não estão aqui no canal que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Quer conhecer o Metamorfose? Basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Tem de presente para você também uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. E todas as informações sobre como você pode contratar as nossas palestras motivacionais. onde eu e o Daniel Zabotto estamos fazendo em todo o Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.